Olá, queridas alunas, queridos alunos do Grão AB. Estamos de volta com o OAB Express, dicas rápidas e certeiras para o exame de ordem. Eu me chamo Michele Tonon, sou professora de Direito Penal e defensora pública do Distrito Federal e hoje trago a vocês o enunciado importantíssimo do artigo 4º do Código Penal. Nós vamos falar sobre tempo do crime. Confiram comigo o que diz o artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O Código Penal adota, pessoal, a teoria da atividade, a teoria da ação. Então nós vamos verificar o momento do crime, o tempo do crime, a partir do momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E qual é a importância de nós definirmos o tempo do crime? É importante nós termos o tempo do crime definido para saber qual lei regerá aquela situação e também para verificarmos a imputabilidade penal do agente, que no Brasil, nós sabemos, começa aos 18 anos. Então vamos trabalhar com um exemplo hipotético para entendermos melhor. Imaginem um crime de homicídio. Imaginem um indivíduo que tenha dolo de matar e ele está ali com a sua arma de fogo, ele quer matar um desafeto. Ele se depara com esse desafeto e efetua os disparos. Um, dois, três disparos de arma de fogo. Ele atinge esse desafeto. Porém, essa vítima não morre imediatamente. A vítima é socorrida, levada ao hospital e permanece no hospital algumas semanas internada, recebendo tratamento médico. Ao final da internação, no entanto, os médicos fazem de tudo, mas não conseguem salvar aquela pessoa. O resultado morte advém. Nós vamos ter aí, então, claro, um crime de homicídio consumado. Resultado morte consumou-se. E eu pergunto a vocês, qual será o tempo deste crime de homicídio? Será que nós consideramos o tempo, o momento lá dos disparos, o momento da ação, ou nós vamos considerar a data da morte da vítima? Pessoal, o artigo 4º nos responde. Nós vamos considerar a data dos disparos, a data da ação. O crime de homicídio é um crime instantâneo. Então, naquele dia em que o indivíduo fez os disparos contra a vítima, ainda que a vítima não tenha falecido ali instantaneamente, este será considerado o momento do crime. E, portanto, a lei que vai reger este caso, a lei penal aplicável, é a lei que estava vigente neste momento dos disparos, e eu vou verificar a imputabilidade penal do agente nesta data. Imaginem que neste dia dos disparos, o agente não tivesse completado os 18 anos, que ele tivesse 17 anos, 11 meses e alguns dias. A vítima foi para o hospital, ficou internada, o agente completa a maioridade penal, os 18 anos, e só então a vítima falece. Pergunto a vocês, este indivíduo atirador vai responder pelo ato infracional análogo ao homicídio, ou vai responder pelo homicídio como maior de idade, nos termos do código penal? E a resposta é, pessoal, no momento dos disparos, ele era penalmente inimputável, ele não tinha completado a maioridade penal, ele tinha 17 anos, 11 meses e alguns dias. Ah, mas a morte da vítima aconteceu quando ele já tinha 18 anos. Nós não vamos assim considerar por força do que está no artigo 4º do código penal. Eu levarei em conta o momento da ação ou da omissão para definir o tempo do crime. O crime de homicídio, como eu expliquei a vocês, é um crime instantâneo. Nós vamos ter algumas outras situações diferentes, né? Em direito, eu costumo brincar, nós sempre temos as regras e as exceções. Geralmente, o examinador gosta muito das exceções nas provas, não é mesmo? E nós temos que excepcionar a hipótese dos crimes permanentes, dos crimes que têm a sua consumação prolongada no tempo. Para estes crimes, que são permanentes, de execução prolongada no tempo, nós temos algumas ressalvas, quanto à incidência da norma penal e quanto à própria aferição da imputabilidade do agente. Mas isso fica para um outro dia. Hoje, nós falamos sobre o artigo 4º do código penal e a adoção da teoria da ação ou da atividade quanto ao tempo do crime. Espero que você tenha gostado, espero que essa dica tenha sido útil. E por isso, peço a você que deixe o like, compartilhe com os amigos ou abeiros para quem está estudando também junto com você nessa jornada e se inscreva no nosso canal, ative as notificações, não perca os nossos eventos. Um abraço, pessoal. Muito obrigada. Bons estudos e até a próxima. Bons estudos e até a próxima.